Pessoal, vereador Neidson, hoje eu trouxe um questionamento na reunião referente à cooperativa que tem atendido o transporte da Prefeitura. Os motoristas estão recebendo agora, no mês de abril, o salário de janeiro. Quero falar para o prefeito com um orçamento de um bilhão de reais. O que está acontecendo? A Prefeitura não está conseguindo pagar a empresa? Ou a empresa que não está conseguindo pagar os funcionários? Já foram quase 900 mil repassados para a empresa e quem está sofrendo com isso é quem está na ponta, quem está trabalhando, quem tem conta para pagar. O senhor aderiu a uma ata alegando ter vantajosidade para o município, 43 milhões de reais o contrato com essa cooperativa e sequer ela consegue pagar em dia os trabalhadores. Então vamos lá, Prefeitura. Pelo amor de Deus, cuida de quem está cuidando de nós, quem está aí trabalhando todo dia e que precisa também de colocar comida na casa. Ninguém consegue trabalhar com quatro meses de salário atrasado, não. Ontem foi pago o salário de janeiro. Então isso é um absurdo. Nós cobramos e o vereador Carlos Henrique, que é o líder que representa aqui o prefeito, ficou de trazer as informações e nós esperamos. Do contrário, vamos trazer novamente secretário, presidente da cooperativa para explicar esse absurdo, essa falta de respeito com o trabalhador da nossa cidade.